O governador Carlos Massa Ratinho Jr. anunciou no Palácio Iguaçu o programa de colégios cívico-militares que será implementado em 215 colégios estaduais de 117 municípios de todas as regiões do estado a partir do ano que vem. Serão oito colégios destinados para a micro região, três para Pato Branco. Essas escolas reconhecidamente no Brasil tem uma alta performance no IDEB, tanto é que a média nacional é de 20% acima das escolas convencionais. No Paraná nós chegamos a 30% com as escolas cívico-militares. Então a ideia é ampliar esse modelo educacional dando a opção para a população decidir se quer ou não. Nós temos aqui, vai passar por uma audiência pública a partir de amanhã, quarta e quinta, os pais vão ter a oportunidade de se pronunciar e de votar se querem a escola, se não querem, na cidade ou nas escolas selecionadas e também a comunidade educacional. Então os professores também participam dessa audiência pública. Aqui em Pato Branco e na micro região o único colégio militar será o Colégio La Salle e para estudar nele será preciso participar dos testes seletivos. Aí está uma das diferenças com os colégios cívico-militares que não exigirão testes seletivos para neles estudar. A comunidade poderá votar hoje e amanhã se quer ou não o modelo cívico-militar. O professor Marcelo Outramari, chefe do Núcleo Regional de Educação, explicou a diferença entre o colégio militar, como será o Colégio La Salle em Pato Branco, e o modelo cívico-militar. O Colégio Cívico-Militar é o contrário, ele é um colégio, continua sendo o colégio da Secretaria de Estado da Educação. A gestão é do professor conduzido a ser o diretor da escola. Irão também outros policiais, é claro, da reserva, para ajudar na gestão, um deles para auxiliar na gestão, e outros policiais monitores, para auxiliar no processo de busca ativa dos alunos, da questão da organização da instituição, mas a gestão principal, a direção geral de cada instituição é do professor da escola, que for conduzido para a direção. Confira onde serão os oito colégios previstos para a região. O Colégio Monsenhor Eduardo e o Colégio Sebastião Paraná em Palmas, o Colégio Castelo Branco em Clevelândia, Colégios Carmela Bortotti, Castro Alves e Rui Barbosa em Pato Branco, o Colégio Tancredo Neves em Coronel Vivida e o Colégio Nova Visão em Chopinzinho.